Naldo Cassiano, não parece que a Europa está sendo mais prejudicada com as sanções impostas à Rússia do que a própria Rússia espera-se o contrário? Não, não se espera o contrário, por quê? Porque o que se está fazendo ali não é propriamente, pura e simplesmente, uma questão de jogo de interesse econômico, certo? O que está se fazendo ali através da sanção imposta à Rússia é evitar que ela consiga continuar com aquele tipo de comportamento. A guerra toda ali não tem propriamente relação com defender pura e simplesmente a Ucrânia. Tem relação com defender soberania de países, de não deixar aquilo continuar se repetindo, de gerar o incentivo suficiente necessário e de mostrar que a gente está disposto a ir para a porrada, se for o caso, mesmo doendo na gente mais do que doa em você, para garantir que a gente tenha uma sobrevivência da civilidade, dos direitos de países, da soberania nacional, da democracia como é conhecida no Ocidente. Então não é propriamente uma briga pela questão econômica para parar a guerra da Ucrânia. É uma briga um pouco maior do que aquilo. O que se está fazendo é evitando que a Rússia tenha uma crença de que ela pode continuar expandindo e batendo em unidades menores para continuar crescendo ou para continuar movimentando popularidade nacional sem que aquilo gere uma consequência. Então o que eles estão dizendo é eu estou disposto a me estrepar para que você pague um preço caro por isso, para que você entenda que você não pode pura e simplesmente entrar num país e ferir a soberania daquele país e a gente vai ficar quieto e deixar acontecer. Porque em 2014 foi feito dessa forma e a gente viu o quê? A continuidade disso acontecendo. Então se você não tem algum nível, e isso foi compreendido dessa vez pelo OTAN, se você não tem algum nível de pushback, se você não revida, se você não mostra aqui é a parede, daqui não dá para passar, você vai ter aquela continuidade se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. E é isso que eles estão tentando evitar. Então a questão ali não é propriamente o curto prazo, a questão é justamente a manutenção dos valores construídos no Ocidente e a garantia de que isso não seja quebrado com consistência continuamente pela Rússia. Essa é a questão. E aí E aí